Música Oi pessoal Aqui é Katia B123 com mais um vídeo pra vocês Bom gente Hoje dia 9 de dezembro de 2018 Tá sendo um dia Muito agitado Muito agitado mesmo Gente E quem viu o primeiro vídeo que eu postei mais cedo Sabe por que? Pois é gente, hoje é o dia Da meia no calendário de amanatau Que é o item Que todo mundo espera Nos outros anos foi a mesma coisa Foi um item muito esperado Todo ano é isso Assim como o cachecol E o suete O suete não veio No calendário de amanatau de 2017 Então E pra quem não sabe A meia preta Gente, no calendário de amanatau de 2017 Ela era raríssima de conseguir Muito difícil Gente Tipo Os gamers Eles passavam o dia inteiro Iniciando o calendário Pra ver se conseguia A valiosa Meia preta Meia preta Né gente E ela valeu Coleira preta longa Durante todo O ano de 2018 E logo cedo Recebi no Instagram A notícia de que a meia preta Estava de novo No calendário E partiu Tentar a valiosa Meia preta Né gente Só que aí gente Depois de conseguir A meia preta Nas duas contas Né E entrar Finalmente No jogo Eu percebi Gente Que a meia preta Na verdade Ela tava Muito fácil De conseguir Tipo Todos os gamers Eles conseguiram A meia preta Né gente Se você andar um pouquinho Pela vilagem de amarras Já acha gente Com a meia preta Então ficou muito fácil De conseguir Né O que vai fazer Né É reduzir o valor Dela Muito gente Mas tipo Muito mesmo Vai cair muito O valor dela Né Pode ser que Por ser só um dia De conseguir a meia preta Né Ela tem algum valor ainda Né Mas O que se percebeu Esse ano 2018 Gente É que o AJTQ Quis Quebrar O sistema de raridade Tipo Ao meio Gente Não quis mesmo Quebrar o sistema De raridade Literalmente isso Porque tipo Se você Hoje Tentar reiniciar O calendário Né Nesse bug antigo Que eu mostrei Em 2016 Com o objetivo De conseguir As meias De todas As cores Nas suas contas V-caps Gente Você vai perceber Que A meia Laranja Simplesmente Não Vem Não vem Mesmo Gente E isso Só pode Significar Uma coisa Que o AJTQ Tirou Uma cor Do calendário De amanatau A meia Laranja Gente Se ela Foi retirada Do calendário Isso vai fazer O valor dela Subir E muito Né Durante o ano De 2019 Será que ela pode Tipo Valer Um dia Igual A meia preta Não sei Né Depois a gente Pode ver O que ela Hoje Tá valendo No sistema De trocas Né Eu vou até Colocar aqui Uma Gente Ó Que eu tenho Desde 2016 Ó gente Deixa eu achar Aqui Aqui Gente Ó Então Gente Vamos ver O que Hoje Eles oferecem Por ela Né Né Mas pelo que Eu Já vi Já vi Muito Já percebi Ela vai valer Muito Gente E pois é Gente Né Então Quem tem Meia laranja De anos Passados Ó Fica Atento Porque eles vão Elas As meias Né Gente Elas vão Subir Muito De valor A laranja Gente A meia laranja Vai subir Muito De valor Então Fica atento Né E se você Quer tentar Uma cor Rara Né De verdade Hoje No calendário De maratau Boa sorte Em tentar A meia laranja Né Gente Porque Ela É a meia Rara De hoje Gente Né Que é a meia Laranja Então Olha aqui Gente Eu já tenho Uma troca Aqui Pela Meia Então Ok Pessoal Espero que tenham Curtido esse vídeo Se você gostou Deixe seu like Seu comentário E me diga O que você acha Gente Dessa Interferência Do hit kill Né Dos valores Dos itens Do sistema de trocas Você acha disso Você acha que Isso Estimula Ou Desestimula O jogador Né E se ainda não é inscrito Escreva-se Para mais vídeos Como esse Tchau pessoal E até o próximo vídeo Tchau